O caminhoneiro que bateu na viatura do COD e matou quatro policiais militares foi indiciado por homicídio doloso. Paulo Henrique Santos está aqui ao vivo, imagina que dolo eventual, né, PH? Porque imagina que ele não queria matar ninguém, mas quando invade a contramão e colhe com um carro super pesado e colhe um automóvel praticamente, que é uma viatura da polícia do outro lado, ele assumiu muito o risco de produzir um resultado morte, que foi exatamente o que aconteceu. Boa noite. É exatamente isso. Boa noite pra você, Magno. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos que assistam o Goiás Recó. Às vezes o caminhoneiro não fez isso de propósito, né, mas quando ele invade a pista contrária ao fazer uma ultrapassagem proibida e em alta velocidade, ele assume o risco de provocar um acidente grave, né, uma tragédia como de fato aconteceu. Então, por conta disso e por conta do laudo também, elaborado pelo Instituto de Criminalística, que indica que o caminhoneiro teria tentado fazer uma ultrapassagem proibida, por conta disso ele entrou na contramão, segundo o tacógrafo ele estaria entre 110 e 120 km por hora, que é acima da velocidade permitida nesse trecho. Então, por conta disso, né, por esses motivos, esse acidente aconteceu, né, a viatura bateu nesse caminhão e infelizmente os quatro policiais do COD, o Comando de Operações de Divisa, que estavam nessa viatura, infelizmente acabaram falecendo. Hoje, durante uma entrevista coletiva, o delegado responsável pelas investigações disse que resolveu indiciar o motorista, o caminhoneiro, por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, justamente por ser um motorista profissional, então ele sabe das regras e sabe que não poderia ter ultrapassado ali naquele trecho, então ele teria uma responsabilidade ainda maior do que um motorista qualquer, uma pessoa que não trabalha, não tem como profissão ali o fato de ser motorista ou caminhoneiro. E aí, a questão é a seguinte, o inquérito foi finalizado, ele vai ser indiciado por homicídio doloso, mas a denúncia ainda precisa ser oferecida pelo Ministério Público e acatada pela Justiça, né. Então, em relação a esse processo, ele teve, inclusive, a prisão decretada pela Justiça, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente até que aconteça a condenação ou não. Magno e Nayara.